Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você, é um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia, que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordarás, daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão, pedaço de minha vida Razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando esta melodia, que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordarás, daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão, pedaço de minha vida Razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida Lembrança! É do Saltoso Zé Fortuna, esta canção Lembranças, por que não foges de mim? Ajude arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver este amor Amando nos falecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Solta a voz! Solta a voz com a voz Vem, trança não volques mais Para acalmar os meus anjos Nesse dilema virou E você? Vai Para a frente de mim Não posso viver assim Depois que ser este amor Ei, ei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Homem Por favor, ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Homem Não façam como eu fiz Sejam como hoje estou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje estou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Mas sonhei com você Depois de muito tempo acordar A gente já ouvi Já cansado De tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você Apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão E você? Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção Fazendo a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em seu luxo você me desvia Amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Aqui! Lá do mundo agora! Quando acordei não te vi De desespero Minhas lágrimas molhadas O meu travesseiro Não vei como é maravilhoso Soñar com você Amor como é triste acordar E não vive Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar De pecar e ficar do seu lado Foi tudo o que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Que amando me conheci Que amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Não ouvindo o adeus que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Agora é com a gente aqui Vai, 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 vai Deixa que adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistia Tô meu coração Lá pro meu sertão Meu filho voltando A primeira madrugada Quando a passarada Fazendo a alvorada Começo a cantar Com satisfação Ardei o burrão Cortando o estradão Saio até no par E vou escutando O gato berrando Sabia cantando Longe de bar Boa nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Que se me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa moena Não sabe o sistema Que eu vou criar Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Com um ato e um gado É! 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 Quem diria Que ela fizesse um dia meu coração sofrer tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Fosse procurar um novo amor Agora não sei o que faço e sonho certo em meu caminho Vivendo nesse abandono, nesse tormento tão sozinho A chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causa boa, Natalia, grande dor Quem diria Que ela fizesse um dia meu coração sofrer tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Fosse procurar um novo amor Agora não sei o que faço e sonho certo em meu caminho Vivendo nesse abandono, nesse tormento tão sozinho A chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor É a causadora da minha grande dor Quando acordei pela manhã Eu Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não deixei O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Saideira da solidão Coração Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura Amargura Pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde nasci Onde passei Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza Que eu senti Via as campinas Que eu brincava com maninho Via palmeira Que o meu velho pai plantou Chorei Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos Janinhos Desde que deixei meus pais Adeus Lagoa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não voltam Nunca mais Descanse em paz, poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Esfolhado Já sem vida Sinal amado Deu uma rose É esperança O monjolinho Quer ouvir suas batidas Ao embalar A minha alma de criança Mansos regais Que brotavam Lá na serra Saudosa ponte Que alegrava O meu viver Adeus paisagem Céu azul Da minha terra Rincão querido Hei de amar-te até morrer E onde estão Meus estimados Meus companheiros Que foram tantos Janinhos Desde que deixei meus pais Adeus Lagoa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta Nunca mais Sou viajante Da madrugada Com as estrelas Fiz estradas O meu caminho a passar Levando sonho E esperança E não me canso de ficar Na vida e esperar Se tem barreira Com sua cozinha Pois se assim Não deu pra mim Uma carga de dor Sou caminhoneiro Tenho a estrada na palma da mão Mas teu amor Transporta só desilusão Destino meu Por que judeia Por que judeia Tanto assim De mim Pois já paguei É Até eu juro Que a vida Cobrou de mim Sou viajante Da madrugada Com as estrelas Fiz estradas O meu caminho a passar Levando sonho E esperança E não me canso De ficar Na vida e esperar Se tem barreira Expulso a cozinha Pois se assim Não deu pra mim Uma carga de dor Sou caminhoneiro Tenho a estrada Na palma da mão Mas teu amor Transporta só desilusão Destino meu Por que judeia Por que judeia Tanto assim De mim Pois já paguei Até eu juro Até eu juro Que a vida Cotou de mim Música 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 Música